Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da Escola Naval de 2017. Eu vou fazer agora a questão número 21. A questão diz assim. As figuras acima mostram dois instantes diferentes, T e T', de um mesmo sistema imerso no ar ao nível do mar. O sistema é constituído por um cilindro cujas áreas da base é de 3 cm², contendo um gás ideal comprimido por um pistão móvel de massa desprezível. No instante T, a base do cilindro está em contato com uma chama que mantém o gás a uma temperatura T. No instante T', a base do cilindro está em contato com uma chama mais intensa que mantém o gás a uma temperatura 2T. E sobre o pistão encontra-se uma massa M que promove um deslocamento do pistão 2 cm para baixo. Qual o valor da massa M em quilos? Dados, gravidade 10 m por segundo ao quadrado e P₀ é igual a 10⁵ Pa. A gente pode notar que esse P₀, 10⁵ Pa, a gente pode chamar de pressão da atmosfera. Beleza? Então, olha só, qual é a situação? A gente tem aí dois casos. Um, que a gente tem o gás em uma determinada chama, onde ele tem uma temperatura T. Quando ele aumenta a chama, a temperatura dobra. Certo? Então, o que a gente tem que saber? Eu vou analisar isso aí, primeiro, pela equação geral dos gases, para que eu obtenha a pressão interna. Depois que eu achar essa pressão, aí sim eu posso calcular a massa que está acontecendo com a situação 2, quando ele colocou esse corpo sobre o êmbolo. Então, pela equação geral dos gases, qual é a equação dos gases? O P₀, V₀, T₀ igual a PVT, equação geral dos gases perfeitos. Só que, para eu resolver isso aqui, eu tenho que escrever o antes e o depois. Porque antes eu tinha uma determinada chama sobre esse cilindro, e depois eu tive uma quantidade maior. E isso aí provocou uma variação nas dimensões, pressão, volume e temperatura do sistema. Então, no antes, eu posso botar assim, P₀, V₀, T₀. E depois eu boto PVT, certo? A pressão inicial, como o problema disse aqui, que eu chamei de pressão atmosférica, foi 1 vezes 10⁵, ou simplesmente 10⁵. O volume, a gente tem que lembrar que o volume é base vezes a altura, certo? Então, olha o que aconteceu. Quando o problema estava no seu estado inicial, a gente tinha uma altura no êmbolo de 10 mais 2, ou seja, essa altura era de 12 centímetros. Então, o volume aqui, eu posso dizer que vai ser 12 base centímetro. A bola, mas ele deu a base. Eu sei, mas eu não vou botar base agora. Você vai ver por que não é interessante colocar a base nesse momento. Igual à temperatura Tzão que ele tinha. Depois da situação, ele teve uma determinada temperatura, que é o que eu vou querer. Porém, o volume, quando ele colocou esse peso, o volume diminuiu. Diminuiu para quanto? Para essa altura. Essa altura tem o quê? 10 centímetros. Então, olha o que eu vou fazer. Base vezes 10 centímetros. E a temperatura passou a ser 2, Tzão. Então, eu consigo agora descobrir qual foi a pressão que estava aqui nessa situação, depois que ele colocou a massa. Então, fica assim, 10⁵ vezes, posso botar assim, 12 base divididos por T vai ser igual a P vezes 10 base divididos por 2T. Eu posso simplificar as bases. Eu posso simplificar as bases, por isso que eu não coloquei em função desse 3, porque ela ia se cancelar, e depois as temperaturas. Então, fazendo essas contas aí, a gente pode dizer que vai ficar assim, 2 vezes 12, 24. Então, vai ficar 24 vezes 10⁵ divididos por 10 vai ser igual a essa pressão. Então, eu sei que a pressão vai ser o quê? 2,4 vezes 10⁵ Pa. Achei a pressão nessa situação aqui. Agora, note o seguinte. Quem é o responsável por essa pressão aqui? Se você notar, a gente vai ter aqui a nossa pressão atmosférica, pois o cilindro está aberto nessa parte. E depois, a gente também tem a pressão dessa peça aqui sobre o êmbolo. Então, eu posso dizer o seguinte, que a pressão aqui, que foi a que a gente calculou, essa pressão, ela vai ser igual à pressão da atmosfera mais a pressão daquele peso. Eu vou botar massa, pressão da massa, certo? E aí, sim, eu consigo calcular o valor de M que o problema quer. A gente sabe que essa pressão aqui, eu posso escrever assim, que pressão da massa vai ser igual à pressão que a gente calculou menos a pressão da atmosfera. Posso fazer isso? Acho que de boa não posso. Olha só. Então, a pressão da massa, ela vai ser a pressão que a gente achou, que é 2,4 vezes 10⁵, menos 10⁵, eu posso escrever assim, como 1 vezes 10⁵. Então, eu sei que a pressão da massa vai ser igual a 2,4 menos 1 vai ser 1,4 vezes 10⁵ Pa. Então, agora que eu calculei a pressão da massa, eu vou calcular a massa. De que forma eu vou fazer isso? Olha só. A gente não sabe que pressão é igual à força sobre a área. No nosso caso aqui, vai ser o quê? A força, peso. E força, peso, a gente sabe que é Mg. Então, juntando essas duas, eu sei que a pressão da massa vai ser igual a quem? Mg sobre a área. Certo? Vamos botar aqui como dados. Qual é a pressão da massa? A bola, a gente calculou a pressão da massa, ela vai ser igual a 1,4 vezes 10⁵ Pa. A massa é o que eu vou descobrir. A gravidade, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a área, agora sim, eu vou usar a área. A área é de 3 centímetros quadrados. Então, a área é de 3 centímetros quadrados. Beleza? Só que a gente tem que ter um cuidado. Aqui está em metro, aqui está em centímetro. Então, eu tenho que passar isso aí para metro quadrado. E bola, eu não sei fazer isso não. Sabe sim, cara, presta atenção. Eu vou escrever assim, 3... Veja bem, se eu for passar de centímetros para metros, eu posso dizer assim, 1 metro tem centímetros. Certo? Então, para passar de metro para centímetros, eu multiplico por 100. E de centímetros para metros, eu divido por 100. Então, na realidade, isso aqui é o quê? De centímetros para metros. Então, eu vou ter que dividir por 100. Dividindo por 100 é 10 a menos 2. Certo? Só que é 10 a menos 2 ao quadrado. Então, na verdade, isso aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Sacou? Sacou? Então, agora vamos lá. A relação que eu vou usar é essa aqui. A pressão da massa. 1,4 vezes 10 a quinta é igual à massa, que é o que eu vou descobrir, vezes a gravidade, que é 10, divididos por 3 vezes 10 a menos 4. Certo? Então, eu vou pegar esse cara, vou subir multiplicando e vou dividir por 10. Então, eu sei que a massa vai ser assim, 1,4 vezes 10 a quinta, certo? Vezes 3 vezes 10 a menos 4. Então, eu sei que a massa vai ser, eu posso simplificar esse 10 com esse 5, e aqui vai ficar 4. Então, 10 a 4 vezes 10 a menos 4 cancela. Então, a minha conta vai ser o quê? 1,4 vezes 3. Então, na verdade, isso aqui vai ser 4,2 quilos. 4,2 quilos é a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.